Hoje a culinarista Alessandra Pinelli tem uma ótima dica para as festas de fim de ano. Ela vai ensinar uma cestinha com massa de pastel. Eu tenho certeza que seus convidados vão amar essa ideia, não é, Lelê? Isso aí! Então vamos para a cestinha. O que a gente precisa? 450 gramas de massa de pastel, um ovo, gergelim a gosto, orégano a gosto e forminhas de empada. Isso mesmo! É o primeiro processo. Isso mesmo. E só para te contar, se você não colocar os temperinhos, você pode rechear com recheio doce. Ah, é, fica bom também. Uma cocadinha cremosa. Hum, bom, chocolate, brigadeiro. Pode também. Então olha, eu estou usando essas forminhas que você acha em qualquer casa de festas, né? Coloca a massinha, forma a florzinha, olha como que é difícil. Fá assim formar essa florzinha aí. Eu trouxe até outro tamanho, porque às vezes tem, não acha desse pequenininho, acha do grande. Ah, legal. Ai, arrebentei ela ali, faz mal. E aí, só para te mostrar, não precisa untar, não precisa fazer nada, olha, só formar a florzinha, o jeito que você quer que ela fique. Olha que graça. Isso aqui você faz em todas as... As forminhas. As forminhas, né? A quantidade que você quer. Vou fazer mais uma aqui, porque eu não sei se o pessoal está vendo. Ups! Acho que dá para ver, né? Dá. Aline, só... Ah, consegui. Aí, faz o formatinho, ó. Olha que gracinha. Uma graça fácil de fazer até aí. Ó, até aqui, belezinha. E agora? O que eu vou fazer? Uma gema de ovo. Você pode usar o ovo inteiro. Tá. Para render. Ele só vai ficar mais clarinho. Tá. Ali eu usei a gema sozinha. Fica mais bronzeadinho. E aí, a gente coloca aqui, ó, nas laterais, ó. Com cuidado para não pegar na forminha. Só nas laterais, né, Lê? Só nas... Se quiser, pode limpar o pincel aqui embaixo. Tá. Não tem problema. Olha. Aqui. Tá vendo? Ótimo. Só isso. Por enquanto. Muito prático. Como eu falei, se for recheio doce, você pode parar por aqui e pôr para assar. Uhum. Como eu quero... Vou colocar recheio salgado, nós vamos fazer um enfeitezinho aqui. Boa. Que é colocar as ervinhas. Colocar ervinhas. Pode colocar sementinha, chia, é... O que você gostar, né? Manjericão desidratado. Hum, gostoso. Eu escolhi aqui, é... Gergelim e orégano. Então, a gente coloca. Coloca em toda a extensão. Com cuidado para não fazer isso aqui, né? Boa. Olha como que é prático. Adorei. Você pode passar um pouquinho aqui para ela, tipo, vedar. Se for um recheio mais úmido, o ovo acaba que veda. Hum, boa. Entendeu? Aí, olha agora. Olha que difícil. Põe um pratinho embaixo, porque vai ficar caindo mesmo. Mas aí você, depois, aproveita. Muito prático fazer essa cestinha, hein? Isso. Em todas elas, para ficar bonitinha. Ela fica lindinha. E crocante, né? Pode colocar. Sabe o que pode rechear? A maionese. Sabe a maionese do almoço? Vira a entradinha da jantar. Fica ótimo. Aí, eu também posso colocar um parmesãozinho ralado? Pode. Boa ideia. Boa, né? Boa ideia. Olha, deve ficar muito legal. E agora, eu coloco o orégano. Porque dá um perfume. Eu já fiz com o manjericão. O manjericão, ele... O forno fica perfumado. A cozinha fica perfumada. Fica mesmo. Eu adoro colocar orégano e manjericão também nas coisas. O que você põe na torradinha, você pode pôr. E aí, a gente leva para assar. Para o forno. Quanto tempo, Alê? Varia muito de forno para forno. Na minha casa, uns 25 minutos, nos 190, 180 graus. Mas tem que ficar olhando, porque de uma hora para a outra, ela queima. Ela é bem rápido, né? É muito rápido, né? Então, cerca de 20, 25 minutos no máximo. É, e fica de olho. Põe 20 minutos e fica de olho. Boa. Tá branquinho, deixa mais um pouquinho. Boa. E a gente já vai aproveitar que vai para o forno e vamos começar a fazer um recheio. Vamos fazer o salpicão. Um peito de frango cozido e desfiado. Uma cenoura ralada. Três colheres de sopa de azeitonas picadas. Uma lata de milho. Uma xícara de chá de uva passa. Duas maçãs verdes picadas sem casca. Se você não gosta de uva passa, passa. Pode tirar. Pode passar. Pimenta do reino a gosto. Sal a gosto. Oito colheres de sopa de maionese. Batata palha a gosto. Ai, que gostoso. E dois tomates grandes ou tomatinhos cereja. E uma coisa que eu esqueci é a salsinha, a cebolinha, né? As ervinhas que todo mundo usa. Para complementar. Isso aqui é uma sugestão básica, tá? Ai, a pessoa coloca o que gostar. O que gostar em casa. O que gostar. Que é uma sugestão para a gente fazer as entradinhas. A entradinha com salpicão, né? E fica bem mais em conta do que a gente comprar aquelas barquinhas, né, Lê? Sim, sim. E olha como que é difícil, gente. Você pica tudo na sua casa e vai colocando aos pouquinhos. Bom demais. Não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. Eu estou usando ali a maçã verde. Olha. A maçã verde. E está na moda, né? Porque um monte de gente está usando maçã verde nas culinárias, não é? Pode usar a maçã... A normal também. A que tiver. Não deixa de fazer porque não tem o ingrediente que está escrito. Lembra que eu sempre falo. Usa o que tem na geladeira. O que tem em casa na geladeira. Na geladeira. E cria seus recheios também. E aqui tem uma novidade. Eu misturei duas maioneses. Ah, é? É. Eu coloquei uma maionese com pimenta, que é lançamento. Que eu vi na ilha. Que já ficou de olho e foi lá provar. E eu sei que você adora pimenta. Aí eu já coloquei um pouquinho aqui. E aí a gente só vai mexer. Vou mexer um pouquinho antes de pôr o tomate. Porque o tomate é delicado, né? Ah, é boa. Você deixa ele por último. Se você já cozinhar o frango com sal, nem precisa pôr sal e pimenta. Tá. Tá? Mas se não, você põe uma pitadinha. De sal, uma pitadinha de pimenta, só pra dar um saborzinho. Coloca o tomatinho. O tomatinho. Eu acho tão prático esse pequenininho, porque ele é tão bonitinho, né? Ele é mesmo. Tomatinho cereja. Fica bonitinho. A salsinha. Pode colocar aqui manjericão. Pode colocar... Tem gente que gosta de alecrim. Alecrim é... É forte. É. É bom não colocar muito só, né? Eu não recomendo, porque é muito forte. Mas se a pessoa gosta, fica à vontade, né? Eu acho que a cozinha te dá essa liberdade, né? Com certeza. Eu gosto de pôr a batata na hora de servir. Ah, isso que é perguntar. Porque fica crocante, né? Sim. Senão ela murcha. Ah, então beleza. Então eu vou pôr um pouquinho aqui, que eu já vou te servir, já, já, né? Depois a gente põe mais. A quantidade que gostar. Hum, né? Gostei. Então vamos lá. 100 gramas de ricota. 5 azeitonas pretas sem caroço. 2 colheres de sopa bem cheias de maionese. 2 colheres de sopa bem cheias de requeijão. 5 fatias de peito de peru cortadas em tirinhas. Salsinha picada a gosto. Orégano a gosto. E uma pitada de sal. Isso. Como eu sempre falo, sugestão. Não gosta do peito de peru? Ah, eu tenho uma mortadela na geladeira. Usa mortadela? Aham. Tenho, sei lá, uma salsicha, um outro embutido. Pode usar. Aqui tem. Boa. Tem um restinho de frango que sobrou do almoço. Desfia, põe aqui. Entendeu? É o que você gostar. Manjericão aqui também vai muito bem. Vai muito bem. Manjericão, tomatinho. Tudo que gosta. É bom sempre colocar maionese, alguma coisa. Isso é pra ficar um cremosinho, né? Pra não ficar seco. Pra não ficar seco. De resto, você vai usando o que você tem. Um pouquinho. Aqui eu ponho um pouquinho mais de sal, porque a ricota não tem sal. E pimenta. Um pouquinho de pimenta. Né? Que é bom, né? Pimenta é muito bom. E olha, é só misturar, gente. Olha como fica bonito. Se quiser pôr uns tomatinhos aqui também, põe. Se quiser colocar cenoura ralada, põe. Fica bom também. O que você gostar. Olha. Muito fácil de fazer. Fica super cremoso, ó. E muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Ah, não tem o ricota. Só tem o queijo Minas. Amassa o queijo, coloca. Né? Olha, faz uma base muito gostosa. O recheio sempre vai ser friozinho, Lê? É. Eu acho que é melhor, porque não sei se o calor... Dá tempo de cozinhar, né? E outra coisa, tem que deixar esfriar, né? Pra poder rechear. Pra poder rechear. Olha, eu vou rechear pra você. Deixa eu pegar aqui. Olha a cestinha que ficou essa cestinha, minha gente. Tá muito fofo. É só rechear. Olha que delícia. Não tem como ficar ruim, né? Não tem como ficar ruim. Não tem como ficar ruim. E facinho de fazer, hein? Olha, essa aqui eu fiz com chia. Vou dar com chia pra você. Ai, que delícia. Tá vendo como que dá certo? Qualquer coisa que você tiver. Muito bom. E vou colocar o salpicão. Que tá maravilhinho. Maravicherry. Maravicherry. E se você for colocar recheio doce, como eu falei, é só não colocar os temperinhos, né? Só passa o ovinho nelas. Só passa o ovinho. Olha, eu vou pôr esse aqui, eu vou pôr o salpicão aqui em cima. O salpicão não, a batata palha. A batata palha aqui em cima. Vou colocar um tomatinho. Que graça. Fica uma entrada muito bonita. De manjericão. Ai, eu gosto que é simples. É. Dá pra gente colocar nossa batatonese aí. Você que gosta, eu adoro batatonese. Aquela batata com ovo, né? É, e fica tão bom. Ai, é maravilhosa, maravilhosa. A pimenta biquinho que eu amo. Você já tá indo aí, né? Você pode pôr bacon também, diretor. Se você quiser, você faz ele quentinho ali, ó. E depois você só joga ali. Olha. Ai, que cheiroso. Posso provar? Nossa, que cheiroso. Pô, que lindo que tá isso aqui. Olha que bonito que fica, hein? Fica uma gracinha, né? Uma ótima entradinha, né? Graça. Ah, adorei. Feça de aniversário também. É, também dá pra fazer. Receber uma visitinha em casa, você tem a massinha rapidinho que você faz. Sim, muito rápido. Quando você vai conversando, você já vai fazendo. Ó. Uau. Crec, 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 crec. Crec, crec, crec. Tá escutando? Que delícia. O diretor tá querendo uma, eu vou fazer pra ele. Faz uma bem caprichada pra ele. Já vou te dar, diretor. Isso é muito jovem. Nossa, fica muito bom. Fica muito bom. Salpicão, sobrou salpicão. Vou te falar, tem gente que não gosta, mas eu amo uma azeitona. Pode enfeitar com azeitona também, viu? Pode enfeitar com azeitona também. Aí. Toma, diretor. Me sujei toda. Hum, Alê. Bom demais. Gostou, né? Ué, me sujei toda. Vou experimentar essa aqui agora. Que maravilha, Cherry. Muito bom. Muito bom. Não sei qual que é o meu gostoso. Que delícia. Na dúvida, come as duas. Come as duas. Arrasou com a nossa cara. Hum, dica boa, deliciosa, fácil de fazer. Ah, barato. Barata. E a gente vai agradar muito as pessoas em casa. Sim. E eu adoro. Adoro essas entradinhas, ó. Ficou incrível. Fica muito fácil, muito fácil, né? Adorei.